E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui na Simpátio, eu sou o Dr. Ramiro e vamos falar para vocês hoje sobre hipoplasia do esmalte do dente, tá? Não da unha, do dente. Vamos lá, o que é isso, tá? Hipoplasia do esmalte acontece quando o nosso corpinho não consegue produzir essa camada dura aí que envolve o dente, a gente chama de esmalte. Então, pode aparecer uma trinca, uma falta de um pedacinho do dente ou só do esmalte. Pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum em criança, beleza? Antes dos 3 anos de idade ou até os 3 anos de idade. Então, o que pode acontecer? Criança começa a ter dificuldade para falar ou tenta não falar ou evita ao máximo tomar alguma coisa, comer alguma coisa, porque dói, dá muita sensibilidade. Então, já é um sinal que pode estar alguma coisa acontecendo aí, que pode ser uma hipoplasia de esmalte. É legal levar no dentista, beleza? O mais rápido possível para tratar isso. O que pode acontecer, tá? Como isso acontece? Por que que a criança nasce assim, acontece assim? Diversos fatores, tá? Falta de vitamina A e B no organismo. A mãe pode ter pego uma doença, por exemplo, sarampo. É uma doença que pode ter esse efeito aí nos bebês e na criançada, tá? E o cigarro, né? Mamãe aí que fuma, vamos dar uma cortada aí na gravidez, deixa para fumar depois que nascer, porque dá alguns probleminhas aí, inclusive a hipoplasia do esmalte do dente. Beleza? Como trata isso, tá? Geralmente esses dentes começam a ficar escurecidos, mais fácil de começar o desenvolvimento de uma cárie. Aí o dentista vai resolver como vai tratar. Se ele vai fazer, né, uma restauração, vai tirar essa cárie, vai preencher com resina, tá? Às vezes pode até ser feito um clareamento, mas tem que avaliar a questão da sensibilidade, ok? Não tem exatamente assim uma medicação que a gente toma para poder criar o esmalte do dente. Basicamente isso não existe, tá? Então o tratamento é preencher esse dentinho aí com resina, com uma faceta, com uma porcelana, uma lente de contato, sei lá. Aí o dentista que vai conseguir te orientar, dependendo do seu caso, beleza? Mas é isso, é simples, não tem muito o que florear sobre a hipoplasia do esmalte, tá? É basicamente isso mesmo. Tem mais dúvidas? Acesse o nosso canal, o www.simpatio.com.br, lá tem um texto completo sobre a hipoplasia do esmalte e mais um monte de texto lá que você vai ficar louco com tudo que tem. Combinado? Outra coisa, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho aí para você ficar por dentro dos nossos vídeos, os nossos textos, tá bom? E tem o nosso chat, né? Tá com dúvida? Esse probleminha aí é o seu problema? Se identificou? Vai lá no site, chama a gente no chat que a gente vai te ajudar e te dar orientação aí que você precisa. Muito obrigado, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho